E aqui estamos para começar mais uma H11, a nossa vitamina de fé. Que bênção, não é verdade? Hoje vemos o H11 como algo forte no Brasil todo, no mundo todo, porque nós temos uma audiência mundial, pessoas sendo abençoadas no mundo inteiro. H11, uma vitamina de fé. Deus está aqui. Deus está aí. Deus está aqui. No H11, série Meu Irmão André, o contrabandista de Deus. Meu Irmão André. Nós estamos apresentando a série Meu Irmão André. É a história de Irmão André, o fundador de Portas Abertas. Eu já disse para vocês lá no início que tive a oportunidade, um presente de Deus, de encontrar-me com o Irmão André duas vezes. Isso realmente foi algo muito especial, porque como um menino nascido lá na roça, eu li a história de Meu Irmão André, quando eu ainda era uma criança, uma adolescente. E, claro, formei esse desejo de um dia encontrar-me com o Irmão André. E isso aconteceu. E eu disse, Meu Irmão André. Daí o título de nossa série. Bom, no ponto onde nós estamos na história, André já estava para começar a estudar em uma escola missionária há 100. E Deus estava, agora, abençoando André com a vida de alguém. Exatamente, André precisava ajuda. E é maravilhoso quando alguém se coloca à disposição de Deus. Foi isso que a gente viu no episódio passado. Lembram? O senhor Hopkins, um construtor, um empresário que doava 90% da sua renda para a obra missionária. E ele foi lá buscar André para ficar na sua casa, porque André não tinha onde ficar. Então André diz assim, Poucos minutos depois eu estava à porta do edifício despedindo-me do pessoal. O edifício está bonito, André, disse o diretor, apertando a minha mão. Lembram? André tinha pintado o edifício da 100. Desci a escada com William Hopkins e nos dirigimos ao seu caminhão. A casa dos Hopkins, à margem do rio Tamissa, era mais ou menos o que eu esperava. Simples, convidativa, aconchegante. A senhora Hopkins era inválida. Passava a maior parte do dia na cama, mas não fez objeções à minha invasão. Fique à vontade aqui, disse ela ao me cumprimentar. Você descobrirá onde é o guarda-louça e também vai ver que a porta da frente nunca está trancada. Então ela virou-se para o seu esposo e viu nos seus olhos o mesmo brilho que eu tinha visto nos olhos dele. E não fique surpreso se você encontrar algum intruso na sua cama alguma noite. Isso já aconteceu. Se isso acontecer, há lençóis e travesseiros na cômoda e você pode dormir no sofá junto à lareira. Antes de se passar uma semana, eu iria descobrir o quanto aquelas palavras eram exatas. Certa noite, quando voltei para casa, depois de outra espera longa e infrutífera na agência que me deveria dar permissão para trabalhar, encontrei o senhor e a senhora Hopkins sentados na sala. Não precisa ir para o seu quarto, André, disse a senhora Hopkins. Há um bêbado na sua cama. Já tomamos chá, mas deixamos um pouco de chá para você. Enquanto eu tomava a refeição diante da lareira, ela me falou a respeito do homem que estava na minha cama. Ele se escondera da chuva na pequena missão que o senhor Hopkins dirigia e o senhor Hopkins o trouxera para casa. Quando ele se levantar, encontrará o que comer e o que vestir, disse a senhora Hopkins. Não sei de onde virão as roupas, mas Deus vai suprir. E Deus supriu. Naquela e em uma dúzia de ocasiões semelhantes, enquanto eu estava morando com os Hopkins, eu vi Deus vir ao encontro de suas necessidades práticas da forma mais incomum. Jamais vi alguém sair faminto ou sem agasalho da casa dos Hopkins. Não que eles tivessem muito dinheiro, do que rendia o negócio de construção do senhor Hopkins, eles guardavam apenas o estritamente necessário para suprir as suas modestas necessidades. Estranhos, como eu, os mendigos, andarilhos e bêbados que passavam continuamente pela sua porta tinham que ser alimentados por Deus. E Deus nunca falhou. Às vezes era uma vizinha que trazia um prato especial. Caso você não esteja com vontade de cozinhar esta noite, meu bem, às vezes uma conta antiga era paga inesperadamente. Ou era um dos ex-ocupantes da cama que voltava para ver se podia ajudar em alguma coisa. Sim, filho, pode. Tem um velho lá na cama, lá em cima. Ele não tem sapatos. Você acha que se medíssemos o seu pé, você poderia arranjar um par de sapatos para ele? Eu tensionar a permanecer na casa dos Hopkins apenas um dia ou dois dias até conseguir os documentos de trabalho e encontrar um emprego. Mas, embora o Sr. Hopkins e eu fôssemos ao departamento de trabalho, muitas vezes a minha autorização, a carteira profissional, nunca ficava pronta. Durante esse tempo, os Hopkins haviam me pedido para permanecer em sua casa. Aconteceu assim. Na primeira manhã, depois que eu chegara lá, o Sr. Hopkins saiu cedo para o trabalho e a Sra. Hopkins teve que ficar na cama e eu fui deixado por minha própria conta. Assim, encontrei um escovão e comecei a limpar a cozinha. Ao lavar o banheiro, encontrei as roupas sujas guardadas e lavei as roupas. De tarde, as roupas estavam secas e então eu passei a roupa. Mais tarde, como o Sr. Hopkins ainda não havia voltado, eu fiz o jantar. Eu estava acostumado a fazer aquelas coisas em casa. Todos os membros da minha família, de ambos os sexos, teriam feito o mesmo lá em casa. Mas os Hopkins, quando descobriram o que eu havia feito, ficaram completamente assombrados. Ou eles não estavam acostumados com o fato de os homens holandeses serem bem práticos ou não achavam que as suas necessidades eram notadas pelos outros. Mas, de qualquer forma, eles agiram como se eu tivesse feito algo notável e me convidaram para ficar ali como membro da família. E assim fiz. Tornei-me cozinheiro-chefe, lavandeiro, e eles se tornaram meu pai e minha mãe ingleses. Como muitos, muitos outros, logo eu os estava chamando de tio Hoppe e mamãe Hoppe. Na verdade, em muitos aspectos, a Sra. Hopkins me fazia lembrar a minha mamãe. Tanto na sua aceitação da dor e da doença, sem queixas, como na porta, nunca trancada para os necessitados. Ah, como ela lembrava a minha mamãe. Que preciosidade, hein? O que chamou sua atenção nesse episódio? Chamou-me a atenção já no início. O mesmo brilho que tinha nos olhos do Sr. Hopkins, tinha também nos olhos da Sra. Hopkins. O mesmo brilho que tinha nos olhos, o mesmo desejo de ajudar. O mesmo desejo de ser uma bênção aqui nessa terra. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu quero ser uma bênção aqui nesta terra. E eu tenho certeza que você também tem esse desejo, não é verdade? Parabéns a você que já é uma bênção nesta terra. Que Deus nos ajude a sermos uma bênção nesta terra. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque estás nos dando esta oportunidade tão maravilhosa de conhecermos esta história nos seus detalhes. Obrigado, Senhor, pelo brilho nos olhos do Sr. e da Sra. Hopkins. Ajudem-nos a ter também este mesmo brilho em nossos olhos. O brilho de amor. É, Senhor, o brilho da relevância. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu estou muito feliz. Amanhã tem mais. Eu estou muito feliz. Obrigado.